Que isso? Hum? Bom... Então na última parte o bola bateu aqui no exército do... Res... Rescus... Contasori... Vamos terminar de bater nele aqui agora, porque ele tava tentando ir pra nossas terras, né velho? E isso eu não posso deixar. A chance tá morto. Exime agressor. Sofreridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra. Liderança mais 4 para atacar. Tivisão da hora de liderança mais 30% ao atacar. Taca corpo a corpo mais 4 para conquistar vitórias em várias batalhas ofensivas. Ok. Hum... Mano, eu tô pensando sinceramente em atacar uma da equipe, velho. Vai dar uma dor de cabeça? Não, velho. Pela milésima vez, o objetivo não é World Compact, gente. Meu Deus, mano. Não sei de onde vocês tiram isso, velho. Spellweaver of Athol Darwin. Vem pra cá. O que é que se parece que o Pesh passa aqui pro exército? O que é que se parece que o Pesh passa aqui pro exército? E a Petersileia tá vindo ajudar aí, vê se ela não pega a Pesh também, né? Vamos lá, Petersileia, confia, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você suba aqui, estamos chegando na terra do Madamud. Você também. A Imperia da Campanha do Hungria meteu o louco, velho. Tá atravessando o mapa. Até que eu ia colocar as montadoras de Jaguars depois, né? Só mais um turno refletindo aí. Talvez nem tenha tempo de você chegar lá. Não sei, vamos ver. Queria ver a Petersileia montada no Carnossauro. Só que ainda faltam alguns levels pra ela fazer isso. Mais 8 levels. Melhorar a renda geral aqui. Quantas cidades você tem, Malekith? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá. Não tá tão difícil de bater nele, não. Só que o Madamund eu vou bater nele primeiro, que tá mais fácil, né? Provavelmente. Aí depois eu vou pegar aquele exército que tá indo atacar o Madamund pro vórtice. A gente chuta o Malekith do vórtice. E é isso. E o Tino tá vivo ainda, de alguma forma. É, o Taurox ele usava o modelo do Toriceiro, né, Junior? Mas eu não achava de ferro não, mano. Não, é isso. Fora, quando até a floresta sinistra, os Elfos pegam gripe. Os cara do Urso são uma facção que aparecem no Torireiro do Três assim... Queisleve. Que leve Esse aqui eu já li várias vezes Mano, é o Ulf que tá esperando essa peste? Não é possível Só falta você pegar também, né, Peter Slayer E aí azedou tudo se você pegar, não, não é ele não, ou é ele sim Porque ele não tá sendo afetado, parece Se você pegar também aí é foda, mano Vou até melhorar essa aqui pra repor o exército rápido depois Bola, você... Acho que como o caos por enquanto não vem enchendo o saco, você pode ficar aqui, ó Vamos desembarcar aqui do lado, em Skag Incomodar a vida deles Aí você... Vem pra cá Você... Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ave, blusa Renda da Glade, na teoria Ahn... 3 mil pra gastar Melhor aqui Esse daqui Ai, peste, peste, peste Quase vindo aqui pra cara que birrufder pra fugir disso E pegar a cidade pra mim Já que eu não tô em guerra com ninguém aqui, né? Ela tem até um ponto de reposição Fazer isso, foda-se Eu reponho mais rápido depois e entro aqui na floresta Como é que também tá com peste hoje? Ai, velho, tá difícil Skaven, simples skavings atrasando a nossa vida, né? Onde que o Tyrion tá, velho? Ah, você cancelou parte da agressão comigo, mais amores Esqueceu disso? Tá doidão? Os pedreiros do caos foram destruídos Lendário José, da campanha do Hungrim Lendário José, da campanha do Hungrim Lendário José, da campanha do Hungrim Os Chimers declaram guerra na Order Tide Será que eu posso chamar de Order Tide se o Império não existe? Tá, agora o último exército aqui está pronto Esse aqui vai ser o meu último exército dessa campanha provavelmente Começando minha jornada Aqui agora É matar todo mundo Isso é pra você ter tirado o package na agressão comigo Mas dá bom de mil Resolução automática Então Deixa eu perguntar um negócio sério aqui pra você O que aconteceu ali com aquele stegodonte ali, mano? Só pra saber assim, velho Porque o cara quase morreu, né velho Uma vitória incontestável Mas beleza, né velho Só tem tu vivo no mapa e os caras do caos? Não, velho, louco Um monte de facção vivo Aqui eu tenho que saquear, né? Pra liberar as Amazonas de Anaconda Maé Anaconda Dom Tá lá Que que é esse de me interromada? Hummm, eles não aparecem Agora é assim Nice Ilhas vulcânicas Construir um negócio de ordem pública que você não tem Tchelanxla Taxa de pesquisa É bom Templo do Eclipse Na cidade da lua fica o Templo do Eclipse Que reverbera de poder sempre com as duas luas sem a linha Taxa de pesquisa mais 10% Capacidade de heróis foda-se que não usa isso aí Imaculada mais um em todas as regiões E mais dois guardiões do totem de guarnição Aqui em Loter a gente pode colocar a Muralha Que é o Mazda Monjoeli com certeza tá carente no Vortex Ivereze Vou melhorar até a linha E o Axana A peste ainda tá rondando a gente, né Quem que tá aqui? É o Wicked? Pelos heróis aqui eu chuto que sim O próprio PTC Leia ainda não pegou a peste, é um milagre Força aí PTC Leia, respira fundo mano Força aí PTC Leia, respira fundo mano Fazendo meu caminho Estas são o tempo escuro Lady da lua Nossa, essa reposição aqui é triste hein O bicho vai morrendo mas Após a resolução automática aquele bicho morre Após o seu serviço Começando A criança orgulhosa de Athol Loren É por isso que o Império morreu, só tem peste mano Estas são os tempos escuro Eu vou para trás Mais sombra E mais sombra Mais sombra E mais sombra Claro que Quem vai convidar ele para brigar comigo Em algum momento Estamos aqui transformando o Brasil Na maior potência do Warhammer Muito colorido para ser Warhammer? A facção da Bretonha discordo da sua opinião Quer coisa mais colorida que a facção da Bretonha? E é totalmente Warhammer Além dos quatro deuses do caos também né Que tem quatro cores bem vivas Mas é mod sim Vai apetecer essa lei Não pega peste, vai respirar fundo Põe a máscara Medo Lanças melhores A lança é a arma mais comum entre o povo amazônico Nas mãos certas Ela é tanto efetiva quanto mortal Bons contra cagrandes mais dois Para as unidades de lança das Amazonas E atacar cor para cor mais seis Para as infantarias de lanças Ah, agora sim Acabou a peste aqui Show É, vem até... É, vem até aqui mesmo Passando pela floresta Caralho, olha esse exército Três snipers Cinco globardeiros Da morte Dois atacadores Dois atacadores Dois catapultos da garrapeche Dois relâmpagos Um morteiro Caraca, é bem xingar esse exército aqui E a nuca tá aqui ainda né Porque eles não usam Mas não há mais que você lutte contra eles Tá, agora você Você... A grande de vocês dois vai alcançar ali né Caracinha difícil de andar em A Mãe de Deus me guia A Mãe de Deus me guia Pô, Mazamund ali Steggerko Não, cadê aquele full stack que tava aqui? Sumiu O cara tava aqui, velho, ele desembarcou aqui? Acho que ele tava voltando por aqui, né? Neste caso Vamos trazer L bola pra cá Pode puxar essas guieiras da águia aqui só pra você fechar com 20 A Peiteceleia monta num dino, velho, mas ela ainda não tá com level pra pegar porque eu comecei com a Lioaxana Essa campanha, não com a Peiteceleia Mas ela monta no... No chifrudo, no estriparodáctilo e no carnossauro depois Vixe, vem pra cá, apareceu a segunda geração de horda Por que que você só spawna em cima de mim mesmo? Só pra eu entender esse processo É só em cima de mim que essa galera nasce, mas eu acho incrível A Tileia mamou bonita aqui, Stalia inteira mamou bonita, hein? Nossa A Tileia mamou bonita Esse cara é foda, parceiro Tá aqui, agora eu vou colocar... Hummm... Quase precisando de tudo, hein? Põe esse aqui, aumentar a velocidade de esgueiro do totem Voltar no chifrudo é tenso? Não é nada, pô Faz de boa aqui, olha aqui, ó Chifrudo Tranquilo Hummm... Melhor esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui E acabou o dinheirinho Onde está se eu for stack? Mas a Munde... O Tileia tá pegando a cidade de Nagaronde, acabei de ver ali Ah, ele tá aqui, ó Voltou Tá indo pra Skag então Tá indo pra Skag então Tá indo pra Skag Tá indo pra Skag Eu derrotei um stack dos 60 que aparecem aí Eu derrotei um stack dos 60 que aparecem aí Capaz de voltar, mano Cinquenta mil de pilhagem Hummm... Azrae E um com o forest Vou mandar você pra ajudar o bola Vou mandar você pra ajudar o bola Vem pra cá Tira a melhor cidade deles, aí acabou Eu tento Posso oferecer um assistente? Fica vendo a vida desse cara aqui Vou até salvar aqui Atenção Mano Como velho? Como que esse cara perde tanta vida numa situação automática? Gente, o que está acontecendo? Atenção Para o cadáver Atenção 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 E é isso Vamos ter que lutar porque o bagulho é doido Tem outro Gorglodon, tinha um Sauru Pavoroso Carnossauro E a guarnição do Padrão aqui Que é sinistra Mas vamos lá, vai dar tudo certo No máximo vai dar tudo errado, mas a ideia é que dê tudo certo Então os reforços vão vir daqui Show Mas é que precisa abrir o portão né Hummm Temos um probleminha ai Tá, faz o seguinte então Ficam vocês aqui Vocês vão ser alvos da toy pra mim O Bruna Surfistinha vai tancar todos os tiros na cara ai né velho Uma verdadeira guerreira piranha E eu to falando tudo isso e ta totalmente dentro do jogo tá gente? O nome dela, a função dela Não to ofendendo ninguém, desculpa É, vocês fica aqui Vocês aqui Show Aí a gente passa vocês pra cá Vocês vem pra cá Vocês vem pra cá Vocês vem pra cá Bola vem pra cá Todo mundo aqui no portão Bonito Não atira Porque senão não vai dar ruim né Manda ai o canhão Eles não colocaram ninguém aqui porque Não tinha ninguém ali aparentemente Assim que der a gente dá uma olhada melhor nesses Berserkers ai Tão Os armados e prontos Que coisa fácil Que isso que sai para ajudar Se eles chegarem vivo Ai Aaaaah Tem que sair para o Flash feedar os pz Tem que sair para ajudar A gente vai ajudar O que é que ele vai ajudar A gente vai ajudar A gente vai ajudar A gente vai ajudar O que é que ele pôr Os pz Chega ai Vocês tem que ir no portão aí, senão não vai dar bom não. Alguns estão no portão, né? Alguns estão, já tá bom. Você regrupou ele também, amiguinho? Vem pra cá. O risinho que machuca da desgraça. Aqui nós vamos! Orders! Depois do Loren! Chega para todos! Muita-os! Tira uma olhada nas Berserkers aqui, que nem consegui olhar, né velho? Essas aqui são as Berserkers, gente. Elas usam duas armas de homens lagartos. Tem a cara toda pintada... Calma, eu fico com medo que você cheguei a mostrar alguma coisa, tá de boa. Estão pintadas aí. Carnaval, carnaval. Esse vídeo aqui representa o carnaval brasileiro, gente. Tá tranquilo. Tudo certo. Tinha que tirar uma coisa demais, né? Nosso objetivo é verdade! Carnaval! Carnaval! Partido no portão! Rapidamente! Bonfang Cavalry! Archers prontos! Sim! Para Ariel! Para o Frey! Estão matando ainda pra conquistar, mas as outras aqui ainda tá meio difícil. Temos nunca conseguimos! Tiremos! Tiremos! Alguém! 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 Um Berserkers! Estão no lado de vocês tem que trabalhar, velho. Muito bem! Acredito! Sim! Eles estão prontos! Estão prontos! A gente vai descobrir todo mundo lá dentro! Vai precisar abrir, velho! Vou só soltar as feras lá dentro! Estão prontos! Estão prontos! 100% Vamos! Confio! 90% Abriu! Beleza! Agora sai da frente de vocês! Ogros! Dinossaurinhos! É o Entra! Eles já estão entrando, velho! Vai! Vai embora! Agora essa Henk aqui vai ser um trânsito pra passar ainda! Vamos lá! Eu confio! Tem como eu jogar um canhão ali, velho! Tem como eu jogar um canhão ali! Assim, a gente tem mais monstros. A gente ganha por isso. Agora o controle do que está acontecendo no portão ali não tem nenhum. Tch! Ela não tem as artilharia dos homens lagartos, só essa dos deuses. Os homens lagartos não tem artilharia, né? Eles tem aquele carinha lá que atira raio solar só. E elas tem esse daqui. Esse daqui. Só que ele tem menos tiro do que os homens lagartos. Os homens lagartos! Bota eles! Conecarem! 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 Eu posso jogar um cometa de caçador aqui no meio. Vamos lá, rapaz! Bufar todo mundo aí! Vamos lá! Os Berserks já dominaram o portão aí, né? As muralhas. Chefe, avançado! Tem um patel! Vem! Provavelmente vão perder o Ogros aqui, mano. Ainda tem foes querendo atirar na gente. Mísseis prontos! Eu vou! É muita gente! Só fica perto aqui, bota. Você dá o bônus de defesa por favor. Tá se quebrando na porrada aqui. É aqui, vocês podem ajudar aqui. Vocês podem ir pro grupo 1. Tem que ir pra todo mundo junto. Vai pegar aqueles escolhidos do Psotec lá do lado. O que tá acontecendo aqui, quem é quem, eu não sei. O que é esse cara que tá montado aqui, velho? Ah, é o redimente do... É uma... O que é abençoado. Outro cometa, velho. Então vamos descer ele agora. Vamos descer ele agora. Perseguers. Pega esses sauros pro lance aqui. Ataque! By Karnas! Swiftly! Apple Lawrence! Agora é só deixar todo mundo se bater aí. Que uma hora a gente ganhou perto. Vamos lá! Vamos lá! Ataque! Vamos lá! Ataque mexe. Na galera. É uma vez mais nada o que eu quero! Eu arrepiço. Opa, meu! Certo! Vou lá! Pega o passarinho fugindo, pega o passarinho fugindo Nosso objetivo é verdade Contra o murder, slaughter Cheiro de demandada em massa Cheiro de demandada em massa Eita porra, ligaram a ponto 50 Calma ai gente Calma nada, tira essa porra, vamo Deu bom, deu bom Infelizmente não perdi no da Diogro Acho que nem o Berserker também Será que eu perdi provavelmente as Guerreira Piranha aqui Para as primeiras se jogar Ok Ih cara, a Gezerroda morreu gente Fica que ela morreu mesmo né, ninguém mais fala dela Então, acho que ta condizente com a realidade E dois Tegodons também foram de base Vamo pegar aqui no lugar dela uma dessa daqui E eu perdi dois Tegodons E eu perdi dois Tegodons Eu pego a Tegodont Bola, segura ai pra nós E agora aqui tem dois Marcos Eita Eita, esse aqui é bom, hein? Bom, guarnição de cara. Reparo o ouro. Libero esse daqui. Esse daqui. Arqueiros. Por enquanto, já que você perdeu algumas unidades, vem pra cá. Puxa um desse. E um desse. Amazonas, Edu. Pode nomear, velho. Qualquer unidade minha que não tenha nome aqui pode nomear. Essas duas que não tem nome ainda. Essas duas e a que tá vindo aqui de baixo. Essa daqui. Deixa eu até ver se não tem nenhum nome na fila, que eu lembro que não tinha. Pera aí. Ó, pedindo um herói. É, só tem um aqui do Troy ainda, pendente. Azrae. Então, palma dá. Joelma. Deixa eu ver se eu encontro com uma que é loira, né? Porque a Joelma é loira. Não, não tem. Eu compartilho a ideia do Forrest. Eu vou colocar isso aqui, porque esse aqui tem exército inteiro ainda. Joelma. Calypso! Aí, só pra ficar, todo mundo sabe, já que ela já chega chegando, né, velho. Aí, melhoria o porto aqui. Vinho. Um vinho, né, velho. Um vinho pro nosso Brasil. Tem que aplaudir quem desenvolve o pano, né, Jesus? Acho que tem que aplaudir quem desenvolve o ponto, né, velho. Tem que aplaudir quem desenvolve o ponto, né, velho. Tem que aplaudir o chato pra caralho. Tá ali o Axana, estão ainda arrepondo aí os dois turnos, né. Ficar full, você já foi. PDC Leia, venha para o outro lado ali também. Na real, depois que a gente passar essa... Pode ir pra cá também. Vem pra cá, o Axana. Eu não vou puxar a briga com o Ikki, porque minha função nem é brigar com ele, né, velho. Eu quero pegar a floresta. Então, vem pra cá. Acampa aqui. Aí, depois eu vou acampar pra ele desse Leia. Aí, a gente repõe o exército e vem atacar a caralho do rei. É isso. Aí, você pode até voltar pra cá. Você tá em guerra ainda, Tyrion? Por que você não foi lá batendo tiro, então? Vou pôr, é. Bom, eu vou perder esse Keg ali agora, que eles vão atacar, né. Não, deixa eu até... Ah, tô confinado, tá de boa. Depois eu mando bola pra lá. O exército deles já vai ficar full em dois turnos. O que eu quero fazer é o seguinte, você... Ah, já mexi você. Vou mandar você mais pra esquerda aqui. Já ia no próprio portão e cair depois. Porque eles só tem o quê? Duas cidades agora ou não só essa? Duas cidades. Cadê a outra? Aqui em cima? Tá meio pintado da cor dele aqui. Não, não deve ser ali. Sei lá. Depois que eu pegar o porto, vai mostrar melhor onde tá. É isso. Oh, não. Ele vai pegar na cidade de level 1. Que coisa mais triste. Não. Esse exército tá sinistro aqui, mano. Olha, tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis regimentos nomados. Seis regimentos nomados no mesmo exército, velho. Tá parecendo Império jogando. Tá parecendo Império jogando. Vai lá, Gaminon, um bom rolê, velho. Tá uma horda, saiu fora daqui, só tem a gente chegar perto. Ou esse flagelo de Actainer vai fazer a mesma coisa, né? A Liwaxan é mais um turno, tá tranquilo. Isso vai demorar quanto? Cinco, não vou esperar cinco turnos, vou esperar só o turno da Liwaxan. Alguém devastou os portões caídos, caos, né? Apareceu um portãozinho ali. Apareceu um portalzinho, é caos. O que eu posso fazer agora é esperar aqui e emboscar eles, né? Porque eles vão vir aqui com tudo sedento, né, velho? Talvez até dá pra fazer um scout ali, ó. Tem aqui, ó, scout. Só vai. Como eu posso te ajudar? Senhora de Atholoren, em seu serviço. A força tem falado. Eu pego a força vivante. Fazer a bait da bait aqui, ó. Duas emboscadas seguidas no caminho aqui, pra cidades debaixo ali. Aí você sobe aqui pra eu ver como é que tá o exército dos caras ali. E é isso aí. Sua vez, caos. Pode ser aproveito pra continuar jantando. Olha lá, dois stacks já vindo pra cima de mim. Opa! Cara, é que mania de querer matar tudo os meus monstros aqui, né, velho? Eu vou ter que lutar. Tá, o que que eu posso destruir aqui mais ou menos fácil? A matilha deles aqui de Laminadontes, minha cavalaria, com certeza, consegue fazer um estrago. Antes que eles conseguiam pensar em fazer alguma coisa. É... Eu acho que eu vou mandar vocês quatro pra pegar eles, só pra ter certeza. Os meus carnossauros, eles conseguem brigar... Com monstrinhos, porque eles são antigrandes. Vou deixar dois de cada lado. Você que tá quase morrendo, vai ficar aqui atrás, brigando com os salamanos também. Vocês... Vamos provavelmente mandar vocês pegarem os voadores dele ali. Tá, aí... Joelma, você vai pegar essa cavalaria deles aqui. Galera de lança vai ficar aqui, também pra ficar mais perto onde estão os monstros, né. Porque até quando eu fiz você querer. Vocês vêm pra cá. E aqui. Esqueci ninguém, né, então começa. Vocês vêm pra cá. Aqui. Ah... Aqui. 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 Carnossauro. Pega o carnossauro deles. Carnossauro 2. Pega o outro carnossauro. Na verdade, ele é o espinossauro. Aí você vem pra cá. Descer aqui. Aqui, aqui. Vem pra cá. Vão também aqui no trocoglodonte dele, que é sinistro. Ele deixa ficar cuspindo. Vocês podem ajudar esse carnossauro aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. E vem pra cá. Aí deixa eu colocar todo mundo aqui como grupo 1, que vai vir o reforço. Aí vocês aqui voadores vão pegar os... Os aqui para o dacho deles, né, velho. Entendido. Venham, venham, venham. Deixa a marca cumprir essa galera aqui. Não tinha profissão lá, mas eu vou deixar ela cumprir lá. Estrei para o dachas aqui. O trocoglodonte que eu queria pegar, era impossível. Ele tá cuspindo na gente. Mas aqui deu bom. E agora deixa a gente livre pra pegar. Escolho de soteca aqui, aqui, aqui. Força, Joelma. Como você disse. Atenção, apelador. Para o frio. Entendido. Entendido. Ordem que está entendido. O trocoglodonte que está em casa. O trocoglodonte que está em casa. Como você disse. Ele está em casa. Entendido. O trocoglodonte que está entendido. Atenção, apelador. Eu vou impulsionar. Como você disse. Atenção. Entendido. Ordem, entendido. O trocoglodonte que está entendido. Eu vou impulsionar. O trocoglodonte. Atenção. 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 Pronto. Vem para a formação. Reforma. Vem para a formação. 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 Para a batalha. Para a batalha! Aparece-os! Sim! Para a batalha! Sim! Eles vão morrer! Há! Swiftly! Ever ready! Não dá nem tempo do refúgio chegar. Death to all! Avalaren! Ever ready! Para Isha! Avalaren! Avalaren! Boa! Conseguiu pegar o Poach ainda! Nunca duvidei! A hora que ele ficou com o Carnossal ele vai fugir. Tenta pegar esse daqui ó! Avalaren! Essa cor de Carnossal é muito foda. Vermelho com preto. Avalaren! 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 Tadinho do Big Boy! Tadinho do Big Boy! Não! Não! Não, Big Boy, não! Big Boy, não! Corra, Big Boy! Corra, por sua vida! Não! Isso é tão triste! Eu sou morto! Muitas horas! Vou pegar a reposição Eu vou ter que voltar com esse stack logo ali pro vórtice porque, né? A gente não tá crescendo de novo ali e uma equipe tá fazendo nada É bem complicado pegar aquela região pra mim ali, porque não é desagradável Friozinho, né? Aqui nós é Amazônica, calor do inferno Desculpa! Eu acho coisa que, literalmente, são amantes Aote wr spouse Cuidado literalmente A fortuna grasa E daquilo propriamente A truna grasa 하� Folge Atenção Como o Phanлам A Food O grande Viggo Viggo que está vindo para cima da gente. Conhece o Viggo? Pra quem não conhece o Viggo, pelo amor de Deus. Olá, flagela de Aquitaine. Tchau, flagela de Aquitaine. Ninguém vai viver. Começando minha jornada. Jogo, por que você odeia tanto Stegodont? Minha jornada começa. Sua requerência é razoável. O que ele fez para merecer tamanho ódio? Falta, Viggo. Vamos ouvir. Me convide para entrar em guerra com o Idrioff. A troco de... Você me pagar... Eu vou te contar, é difícil que eu quero dar essa maquina. Idrioff... Eu não me enganquece. Eu não me enganquece. Eu não me enganquece. Como eu posso... Bíblia. Bíblia. Pega essa belezinha aí Tem que salvar que eu tenho medo da situação automática Felizmente a pet ainda deixou o tom bem machucado Então facilita muito a situação Poderia apelhar aqui mas eu vou só Pegar E como temos a Floresta Amazônica 3 Essa aqui vai ser a Floresta Amazônica 4 Floresta Amazônica 4 Temos múltiplas Floresta Amazônica aqui Pra deixar qualquer brasileiro orgulhoso Podia ter mais coisas pra construir aqui na Theoloren Seria muito bom Aqui a gente poderia... Eu tenho que acampar na real Eu tenho que acampar Já tem nome pra facção dos Elves da Floresta do lado do lado não? Hã? Nome pra facção? As facções tem nome Entendi Vem aqui Você pra cá Ataca esse cara aqui Agora vai matar esse Tegodont Fica vendo Certeza que vai morrer o Tegodont Minha canção foi ouvida Tá, não morreu, infelizmente Você chamou? Sem merce Sem merce Kindred para a batalha Vamos recuperar aqui agora pra gente repor e partiu Preparar pra chegar no vórtice de novo Amor No 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 Império tá aqui No 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 Os No 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 Acho que nem precisa colocar atributo aqui, né? Não vai dar nada. Ah, tá, 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 tá. Fica aqui, né? É, agora tem facção. É porque não tinha nome na campanha do Hungrim, porque na época usava um mod de tradução de nomes de senhores e textos desse mod de senhores lendários. Como aquele senhor era novo, não tinha texto de tradução pra ele, então aparecia em branco. Por isso que você não viu o nome da facção. Aí quando eu tirei ele, o nome voltou ao normal. Aqui pode melhorar esse daqui. Pode melhorar esse daqui, esse daqui. Hum, esse aqui, né? Pode conseguir esse daqui. Vou sugerir depois, pra ver se os caras não colocam umas coisinhas mais na... Flash até o Loren. Assim, é meio... depois eles colocaram, porque eu não vou jogar de novo por causa das horas, né? Como você faz isso, o Loren? Já que eu praticamente só jogo em live. Mas, pra quem for jogar no futuro aí, pode ser mais interessante que tenha mais construções nas florestas. Sim, eu acabo alto bem. Tem bastante facção que quer traduzida. Basicamente, tudo que tá com o nome de inglês ali no topo, tem algum mod nessa facção. Oooo... Fracassado. Vamos lá dar um oi pro Vigo. Tá, ele tem o Cairno dos Infernos. Que porra é essa aqui? Tícora? Tá, o que me preocupa é isso aqui, velho. Aquele meme lá. Muitas coisas não me assustam, mas aquilo... Aquilo me dá medo. No caso é o Gramunhão. Os guerreiros piranhas, pode ficar aqui pra... Assustar os caras. A Bruna aqui também. Bola, podia mandar você brigar com o Vigo. No X1. Mas eu vou precisar de você aqui atrás, eu acho. Ou você pode ficar aqui com a ponto 50, né? Preparar pra atirar neles. Vocês aqui, Grupo 2. E as infantarias aqui. O Grupo de Arma Grande, vocês são anti-grande, né? Então vocês vão pegar aqui a cavalaria deles. Vocês são anti-infantaria. Então vocês... Os garganta de ferro aí. Vão pegar aqui os salteadores deles, né? Os mais simplão. E aqui vocês vão dar bala no... No Gramunhão, mano. Bala e canhão. Quem falta? A cavalaria deles, né? Pra onde que eu vou mandar vocês, mano? Acho que pode ter que apelar as fantarias deles. Como instalar molde no Warhammer? É, via a oficina da Steam. Ah lá. A bola vem pra cá. Tem uns campeões aspirantes aqui. Os campeões aspirantes estão... Achei que vocês estavam com coisinha diferente. Parece que estavam com coisinha... Pera, vocês estão com coisinha diferente. Não, tá não. Esquece. É... Aqui já mandei. Vocês vêm pra cá. Estreparodactyls aqui. Aqui. Vocês vêm pra cá, cavalaria. Aqui. Vocês podem vindo pra cá. Pra cá. Vem pra cá. Vou dar bala aqui. Canhão na cara dele. Aí vocês aqui. Vocês aqui. E acho que é isso. Faltou alguém? Bruna já tá atirando. Todo mundo já tá com o símbolo de corrida. Tá isso. Bala nele, senhores. Eu! Eu! Não deixe o Gramoinho respirar. Não deixe o Troi. Digo. Tá! Não deixe o que vai fazer. Fagou! Fagou de fogo! Fagou de fogo! Fagou! Fagou de fogo! É! Fagou muito! Fagou de fogo! Fagou de fogo! Acho que é interessante para todo mundo Eu posso invocar o Sra. Jorada de Kalanga, não sei nada do que, mas é ok Ou seja, eu tenho o Cometa de Caçadora Pega esses caras aqui, volta atirando o Gramanhão Pode correr, vocês estão quase morrendo, pode correr Não bola, não Saia bola, saia Piranha, se joga no Vigor Pega isso tudo Proteja a bola, proteja a bola Como você disse Nós vamos aqui Muita hora de matar Cacau, garoto Cacau, garoto Aqui são escolhidos de cor, né Eu vou tentar procurar isso Cacau, garoto Cacau Assim, é vermelha a roupa, mas... Já está vermelho para o Cometa de Sangue também Tinha esse cara aqui, ó Cacau, garoto Cacau, garoto Cacau, garoto Reforço da superfície Abenço Quando nós vamos comer Cacau, garoto O Cometa de Sangue Oquec Os Archeres de Ar what? Cacau, garoto Também! Abenço Branco Abenço Cacau Abenço Abenço Sim, sim! O que você diz, pô! Pense-se que ele morre! Vou me... Norte! Essa carroada de corna é bonita, hein? Nossa! Tô bem raro pra fazer uma campanha de caos, não é? Com essas roupinhas bonitinhas agora quando você troca a marca? Ah, rapaz! É outra game play, velho. Sim, rápido! Ordem! Acknowledge! Pense-se! Derrubem, derrubem aqui imediatamente! Aqui, aqui! Cê é louco! Quer outra? Cai de cara aí! Drive-se no movimento! Afinal vamos! Crude-se! Pense-se! Crude-se! Crude-se! Fique-se! Cadê-se! Vai lá, derrubo! Carregue-se! Vamos perseguir, gente! Vai lá, seja feliz! Vai dar com o fogo amigo aí, hein? Puts, acertaram o cara aqui, mas mataram o Viggo, tá bom Uma alma por uma alma F Ogro É, o Império deve estar uma loucura também Batalha teve várias Júnior, só não lutei elas manual, mas batalha teve Os jogos aparecem tanto em resolução automática quanto em solução manual Protetores da selva, velocidade e destriza no campo de batalha são as palavras-chave aqui Velocidade de mais 10% para os Guardiões do Totem Perfeito E o Aksana Vamos para os salões abismados de Fyndoll Forest Vengeance Estas são tempos escuros Eles morreram Vamos lá Pronto, o buchinho cheio Espera aí Agora sim, o buchinho cheio Pronto com o pau com o meio Onde são as entradas dessa bagaça aqui, velho? Aqui, uma, duas, três, quatro Eu reforço a vida aqui, então a gente pode atacar daqui e daqui Pronto com o fogo Pronto com o fogo Defendentes de Athol Loren Defendentes de Athol Loren Vamos lá, minha arara e cobrulho Tem um grande cobrulho aqui, velho Esqueci, não Um grande cobrulho terrestre e um grande cobrulho voador Pega nós Vocês que são de lança A de vocês são de lança A de vocês são de lança Grupo quatro Vocês do grupo cinco Quem que faltou aqui? Ok Podemos subir aqui, olha Vamos subir daqui, olha A de vocês são de lança A Infantação vai subir A Infantação A Inter-1 A Infantação A Inter-1 Pegasus, questing bichos, monstros da Bretonnia aqui, esse bichinho é tenso Pare de correr, por favor, que eu estou indo até vocês. Obrigado Não vai parar que você vai tomar tanta flecha, você só tira 7 flechas, vai tomar mais de 100 ali Vai ser um sanduíche, a galera está vindo daqui, a gente está vindo daqui, vai ser bonito, vamos lá Vocês pegam o High Ground aqui, Cavalaria, o que eles abandonaram aqui Estou chegando aí com os maquinários, vamos lá Vai atirando ali Deforja bater ali, vamos embora, vamos embora O decreto Lauren Pode ir para cima, pode ir para cima Ativa os pontos cinquenta aí Vamo lá Vamo lá Vem para cá, Tepok Tepok Para Isha Os céssicos flamem Tepok Tepー Tepo 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 Tempo Tepo 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 Você escolheu a própria casa, filho! Você deve matar o exército inteiro, mano Ela jogou os equiparadões, o que está fazendo? Vamo lá Agora vai Tô louco, bicho! Quase mataram meu pau-brulho aqui, sai fora, pau-brulho Sai por aqui, não é? Olha nem aqui, mano Os porquinhos que arregaçaram, os porquinhos gigantes O Espírito de Weaver reposiciona A senhora de Aethel Loren, ataque! Aethel Loren! O Espírito de Fute, para a batalha Um porco gigante sinistro que parece Caracas As Forças Brasileiras venceram Então é uma frase que se escuta muito hoje em dia Os Asrae não se esqueçam Show-lhes, Thomas Você jogou em quem isso, mano? E vocês, né? Ai que gênio Nossa, o meu cobrulho que eu deixei do lado da linha Onde ele está vindo para recuar, velho? Tá foda, hein? Mas deu bom O que você perdeu no meu exército para ir acelerando? Deixa eu ver Nada, uff Tá, pode só ocupar aí O que você quer dizer? Eu vou guardar o fogo de base Eles são os carvalhos dos tempos O que você quer dizer? Se procurar o fogo de inocente O que você quer dizer? Se procurar o fogo de inocente O que você quer dizer? Poder eu oferecer ajuda? Pode pôr isso aqui Esse daqui Isso daqui Lady do game A bola vem pra cá Põe pra esse cara aqui O que você quer dizer? Estas são os tempos escuros Você se chamou? O que é o que eu quero dizer? Vou pegar um load de batalha aqui Eu já arrumo É... Acho que você pode ficar aqui Porque provavelmente eles vão querer vim pra cá Pela falta de proteção Aí a gente pega eles na bait Portão da Águia dá pra melhorar Aqui dá pra aumentar a renda Selvas também Decreto aqui Esqueci de me achar alguém Vai ter que ser level 10 ainda Você, a gente ia chegar perto pra pegar esse cara aqui Bjarke Incursor Negro Qual o objetivo da campanha? Cara, momento pegar essa floresta aqui E acho que a gente já me do satisfeito, que agora a gente tem a Floresta Amazônica 5 5 Estamos bem de floresta já A Moira tá colonizando umas ruínas aqui Ao invés de colar a colonizar ruínas, você podia ir lá batendo tiro pra mim, né meu querido? A Ler vai vir aqui em Skag seca, né? O que? Ou não, ela tá indo atrás do Tulares É Azedou pro C, Tulares O Berenar tá vindo aí também agora O Berenar tá vindo aí também agora Pro Player em campeonato mundial na final Quando a máquina é neutro aliado, aí ela fica com QI negativo Por exemplo O Malekife, ele tava ganhando a guerra E a gente veio aqui e chutou o tiro do vórtice Por que os exércitos dele tá tudo pela metade? O Tyrion tomou um pau Perdeu mais de 30 cidades em sei lá quantos turnos rapidinho E já tá aqui com 3 full stack, velho Que dia triste este, por que, velho? Que isso? Carai, maluco, é o mestre dos Marias, velho Fica todo lado pro mapa, velho Só que eu ia matar ele Tá aqui agora, eu teria que atacar a facção de Torgoba Glade Lord, em seu serviço A gente ficaria... Livre aí da... Desse polvinho Eu pegaria também o Carvalho dos Tempos, né? Que já tá bem level alto, velho Que é bem perigoso Asrae, mage Tem que ficar morar? Ela só não tem atacar a guardição, velho Meu chat até caiu, depois falou que o dia tava twist, velho Proud sonho de Athaluren A senhora da glade 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 O tempo de levantar a guardação A senhora da glade O Espeito Weaver de Atoll Lorenz Esse exército não tão grande né Lord of the Glade Adoro que a máquina adora recrutar os bichinhos Como eu te assisto? Acho que é mais... Mas eu preciso ficar mais um tempo descansando ai Porque ta tenso a situação Deixa eu só ver até onde a PT Celeria consegue acampar Lady of the Glade, em seu serviço Posso oferecer assistência? A floresta tem falado Eu vou ir Eu vou formar isso Quem sabe ela ganha XP pra montar no seu... Carnossauro Ai meu chat voltou agora A última mensagem que eu tenho é a Meg falando que o dia tava triste Se alguém mandou depois disso Eu não vi nada porque tava fora o chat Ahn... Já que estou sem Ugros né Vida triste Os pastéis acabaram? Ah, faz sentido então Realmente um dia triste Vem até a... Vem até aqui bola A ideia é essa ai Matheus, pegar a floresta e... Tava bom já O carro já tá praticamente destruído Eu destruí o Vortus que eu nem precisava ter destruído Vim aqui destruir eles Humm... Eles tem umas coisas interessantes esses exércitos aqui hein E provavelmente eles vão querer atacar a Skag Os dois Skag tem um modelo de cidade muito legal de defender Eu... Confesso que tô até tentado deixar eles atacar E acho que funciona até se não tiver muralha né Vou deixar eles atacar ai Abraço Provavelmente eu perco o exército? Provavelmente Mas vai ter valido a pena Porque eu lutei na batalha Na cidade que eu sempre quis lutar defensiva Não consigo Humm... Se não você pode também ficar aqui Emboscar Tá o ceninha dos mares aqui Vão tentar ir atrás dele né Lady of the Glade em seu serviço Lady of the Glade em seu serviço Voltaram Retreat Fallback For Bretonnia Queria ver esse cara que faz modelos novos pros Elfos Negros Também trabalhando na Bretonnia velho Nossa ia ficar foda velho Os armadura estilizada Pro Senhor de Enérico ia ficar foda demais Adeus Crush Adeus Adeus Até logo Tchau Só porque eu falei que iria lutar batalha defensiva ali né É foda Inclusive tem um monte na oficina que você vai gostar Matheus O cara trouxe de volta o barundinho lá Que você tanto gosta Tava no... Nos mais populares lá Eu não vou colocar na coletânea porque Não me interessei pelo mod Mas se quiser colocar aí pra você Tá lá Tipo Mas se quiser A pessoa fica frustrada Por isso que a vez correram Mas se quiser Faz sentido Só pode melhorar esse daqui Morar em Pico Branco Aqui também Eu pego a força. Ó Ok Ok Apenas o meu caminho! Está aqui agora, o que a gente pode fazer? A gente pede para o mesmo cara Para não prolongar tanta campanha Convida a gente para a Torgovan Paga uma miséria aí E aí, Dewaxana, você ataca a bigorna do Val Eles precisam cair Ataca os caras aqui de fora Correu um Imprudente Kindred de... Esse aqui não correu Grande Lizardo, man Boa, PtC Leia Você não ganha mais level, PtC Leia? O que está acontecendo, velho? Nerfar a PtC Leia, gente Só porque eu queria ver ela no Carnossauro Ela não ganha mais level Aqui eu posso fazer o automático O Guarnissão está todo fodido também, né? Adios Aí, aqui pode pôr madeira O cara, madeira Esse daqui Vem para a Floresta Amazônica Aqui Aqui é a Floresta Amazônica 6, né? 1 a 8 E agora é a parte boa Que a gente vai pegar o Cavalho dos Tempos Quando chegar nosso turno de novo Quantos dados você já tem, Tyrion? 8, meu amigo Calma, você está trabalhando aí, mano? Cansou? Aqui já foi Aqui também Até travou meu jogo quando cliquei nela Até soltei o mouse O que aconteceu? Não sei Cliquei na PDC Leia Vamos ver se estava tudo certo Acabou meu tempo no jogo Sim, a PDC Leia crachou meu jogo Por algum motivo desconhecido Vai entender Ai, vamos reabrir, né, velho Estava tudo certo Estarem prestando atenção Estes são tempos escuros Eu não vou apagar à maldia A floresta falou Mas aí é verdade Que seu maior inimigo Aquele que usa shitpost Hã? Eu pego a floresta vivante Como assim? Aqui pode colocar isso Não vou tocar na PDC Leia Porque ela está frágil Não toquei em PDC Leia Não fiz nada Você devia ter atacado esse cara aqui Falta o jogo Crash Eu perco tudo o que eu estou fazendo Ah, é compatível? Então dá para tentar ver Mais Ogro Sempre melhor Ogro nunca demais Clarkaronte foi de base Ainda bem que ele me convidou para a guerra antes Moraf Você é uma inútil Você não faz nada Ah, mas vai sair Estou falando para você O Expanded Roaster mesmo Que faz Que fez a facção das Amazonas inteira O Lost Faction só colocou Ela desbloqueável no jogo É só a galera do Expanded Roaster Mandar as unidades para a galera do Lost Faction E falar É só você colocar para os caras nascer em algum lugar Só isso que eu preciso Tinha que chegar a achar de novo Morra, Norrscano Morra, morra, morra Seu requer é razoável Estou em paz agora Minha jornada começa Minha jornada passa A Jornada é maior A Jornada é maior Estranque em Poles A setembro Nós lutamos com a Jornada A Jornada é maior Carvalha Agora aqui vai ser a Ultimate Floresta Amazônica Não cabe, acho que não Ultima não, Ultimate mesmo Não cabe Ultimate Então vai ser... Top 1 Floresta Amazônica Falta só o Durt Começando minha jornada Para você pode parecer muito recente Porque você deve ter visto essa semana A campanha, mas meu amigo Não vou nem lembrar o que eu fiz nessa campanha Tem até medo Esses vídeos muito antigos Tem até medo de revisitá-los Relaxa aí, Frit Hoje em dia tem gente que não sabe da minha existência Triste Pegadinha Pegadinha, pegadinha Tô triste não Ahn... Ali o Aksana Já coloquei ali pra floresta, né? Durtu tá com dois misteques aqui Cheio de maizinhos também E arbóreos Tá, 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 tá Tá aqui Belenar tá vindo Com vontade ali Vamos fazer o seguinte Desembarca aqui Bola vem pra cá Vem por aqui, ó Tranquilo Aí você desembarca aqui Aí beleza A bola vai chegar aqui Já vai atacar os caras por trás aqui Já que eles vão mandar na cidade Decreto Põe aqui Isso aqui agora dá crescimento pra gente Todas as províncias Produz lenha, né? O Queiroga A gente pegou a floresta pra... Porto de gel Estamos pegando lenha dela, mas tudo bem E dá 100% de renda nas províncias adjacentes Eu falei, velho Aquelas mortes das duas, Meg Tá... Tá atrelada Não foi coincidência No texto delas no começo do jogo Tava falando lá Será que elas vão morrer da mesma coisa? Será que a... Como é que é? A infestação irá separar? Ela separou, velho Será que elas não contavam com o carro, né? Foda Foi triste, foi triste Um final digno, pelo menos Mas apocalipse zumbi é isso aí, velho Vacilou, morreu A galera só morre por vacilo, velho Porque o zumbi corre dois por hora Como é que a galera morre nisso, velho? Vacilo Dois por hora Os caras, zumbi molento lá, velho O zumbi Dois por hora Dois por hora Dois por hora O zumbi Eu vou formar isso. Eu estou pronta. Ela foi pagada em seu serviço. Ela foi pagada em seu serviço. Posso oferecer assistência? A natureza... Quem deixou? Teclas... A natureza... Ludicrous. Você chamou? Fade até a noite. Fade até a noite. Um minuto... Tem os novos streamers da aneis? Vixi, elas pensaram ali. Eu não tenho os novos streamers da aneis. Põe a versão estendida do filme, eu quero ver a versão estendida do filme Se eu tô vendo um filme de 3 horas e meia, não me importo de ver um filme de 4 horas Saco Alastara, ousou enfrentar bola, é isso mesmo? Eu até resolvi o automático, mas vai morrer pra tanta gente aqui Né, olha Tá, vocês vêm pra cá Pelo que eu vejo, às vezes não tem tanto arqueiro Nós temos um stick para o Dasha para usar, muito triste Mas ainda tem minhas .50 funcionando aqui E é só disso que a gente precisa Onde nós estamos? Armados e prontos! Afinal de caminho! Vamos lá! Por aqui! O que é outra? 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 Armados e prontos! Apenas agora, garoto! Tudo bem! Prontos para o fogo! Vem, Supper! Rampage, por aqui! Vem pegar aqui essa feriga do Coração Gelado Vem pegar aqui essa feriga do Coração Gelado Vocês vêm aqui pegar essa galera aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui, ó Calma-me! Vem! 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 Pega aqui! Eu factions aqui já! A Lastar voltou, mas tá perdendo vida já. E aqui como estamos contra... quem é você mesmo? Fênix Carlos Congelado. Beleza, aqui já foi. Volta pra cá. Atire aqueles caras ali, ó. Ajuda aqui contra essa Fênix. E vem um de vocês aqui ajudar a pegar ali os... O sagrado aqui, ó. Agora ele pode tirar aqui vocês também, vai. Esse cara tá me tirando aqui, velho. A gente vai vir com essa espadinha de elfo nobre me bater, velho. Ah, me respeita. Exército do Bolinha, velho. Bolinha, bolinha chato. Ajuda! Navarothy! Tô de bala, amigo. Vou deixar eles perseguindo aqui enquanto eu to de vocês. Tem uma facção humana de horda focada em fontaria de perseguis. Os Norsecanos não são do Ordo, mas são praticamente Paródia Thriller Man E3, medo Nós estamos perdidos Será que vocês alcançam alguém aí, mano? Nós temos falado Coloque eles na sua cabeça Acho que não, hein? As pequenas piranha corre pra caralho Nossa! Ceninha da gameplay, olha Tem um momento de velocidade Pegou Mas tarde demais Ok Oxe, lógico que eu quero que ele apareça Como não, velho? Aqui, só esconder a praia de novo O cara veio mexer com bola do nada O Doutor Straner não vai fazer nada Esse filme aí só vai soltar magia e adeus O Doutor Straner só vai fazer coisa no filme O Doutor Straner O... Caiu na bait... Caiu na baits não Caiu na baits sim Entendi não Vitória pica Porém ninguém morre Abraço então Não tem lixo nesse deserto aí, amigo Mas o Homem-Aranha só apanha, Maggie Não sei qual que é a surpresa sua De falar dele aí Homem-Aranha só apanha, não importa a história Tem um capítulo totalmente dedicado Na Guerra Civil Que é o Homem-Aranha apanhando Pro Punisher Sem parar Sem dó Sem piedade Só tapa na cara, velho Ele só não mata ele porque ele é uma criança Meia a meia, força do caos Bom, eu não vou me envolver com isso aí Porque eu não estrogo ele sozinho Ah, essa música é horrível, mano Lembra daquele... Tinha um programa de TV aí De dança horrível Que foi uns caras que cantavam música de herói, velho Que vinha lá os caras falando Batman Tenant Ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten Superman Tenant Ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten-ten Robin Era horrível, mano Ruína irrestrita Agora que o Tegs foi derrotado Quem poderá banir as forças do caos deste mundo? O ADM, né, velho Óbvio Banei o ADM do Warhammer Mas eu vou disponer os ventos de magia mais 10 pra Joelma Tá, agora falta o Durto Quem pode me chamar pra guerra? Ah, você não é vassalda dele Mas eu não posso comercializar com você Hum 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 De qualquer forma, amigão Você é a última floresta que eu tenho que pegar E é isso aí E é isso aí Então Não escuto quem é com o mundo pra isso Eu pegarei essa floresta Estrela Estrela Seu requer é razoável Aethel Loren Fazendo meu caminho Eu acho que a Grim vai dar pra atacar ela A vitória pica Tem Perdemos só uma carinha do Totem ali Tá safe Tem 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 Cirurgião de Árvores Até mesmo a árvore mais grandiosa da floresta Pode ser derrubada Desde que a machada seja grande Bastante para isso Possível ter ataque de fogo Ou atar contra o galho da floresta E é isso aí Minha gente Meu objetivo tinha que estar feito Com essa aqui a gente fecha A Floresta Amazônica 7 E era basicamente isso que eu queria fazer Não vou Perder tempo brigando com o mundo inteiro aí Porque agora eu estaria em guerra com os anões Cabretona E depois eu estaria em guerra com todo mundo aqui Restante né E até matando os anões 42 povoadas né Não estamos aqui pra isso Então a campanha das Amazôni vai acabar por aqui Espero que vocês tenham gostado E a galera está vendo pela live pelo YouTube depois né Não esquece de deixar seu like aí Compartilhar o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito Lembrando das lives Estou sempre no final do vídeo Indicando Duit.tv Até a próxima aí Falou Tchau Tchau Tchau